E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderá deixar de ser realizado por escrito e poderá passar a ser feito no computador. Você pode contribuir com essa ideia, dando sugestões em uma consulta pública. A prova do Enem é aplicada em todo o país, de maneira presencial, uma vez ao ano. Mas está em estudo uma proposta do Enem Digital. A ideia é que a prova seja realizada em computadores, em salas credenciadas pelo Ministério da Educação. O Enem Digital tem vantagens como economia de recursos e maior facilidade na logística das provas. Estudantes e toda a sociedade podem opinar sobre o tema em consulta pública que vai até o dia 17 de março. Ao se migrar para o digital, se esse for o caminho, você consegue, por exemplo, uma forte redução de custos, com segurança. E também você pode ter uma flexibilização das datas. Mais de 6 milhões de estudantes realizaram a última edição do Enem. O exame é utilizado como acesso à educação superior e profissional, a bolsas do Programa Universidade para Todos, ProUni, ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, ao Programa Ciências Sem Fronteiras e também como certificação do ensino médio. Para esta diretora de uma escola da rede pública em Brasília, a prova digital do Enem é um avanço. Eu acho a proposta excelente, porque ela vai dar celeridade ao resultado, né? O aluno vai poder ter um resultado de imediato, de como foi o seu rendimento, de como foi o desempenho dele durante a prova. O endereço da consulta é este que aparece aí na tela.